Música Fala galera, beleza? Mais uma vez o Facundo aqui. Hoje a gente vai trazer um... Mais uma escuta somente dessa vez de Berwick Lá tem um Pip, um Rebomba, uma Taira, uma Maeve e uma Cua A menina aqui já pegou Demolidor, então... Tudo dando direto, né? Não sei o que que eu pego. Vou pegar mais Moral Vou pegar Demolidor também Eu sei que colher rápido, a gente tem mais opções de colher Qual que é a parada aqui? Uma Cua é nível Platina Somente que não me preocupo muito não Eu odeio esse negócio Calma, recupera, boa Caralho Caralho, amiguinho Não vai deixar eu brincar não Morri Hum... Eu não sei jogar muito bem de Berwick não Ainda estou aprendendo Geralmente quando eu jogo de Tanque O principal será o Macoa, né? Que geralmente o outro carinha lá está jogando de... Carai, ai, eu vou morrer Ai, ai Deixa eu recuperar minha vida aqui Tem que sair dessa parte aqui primeiro Geralmente chegou de maconha Se não tiver o Thiago, eu jogo de Fernando Muito obrigado por me puxar até você para você morrer animal Deixa eu colocar o negocinho aqui em cima Essa é uma face que me preocupa bastante Para te falar a verdade Deixa eu subir, carai Aí, pronto Por que uma face que me preocupa bastante? Essa parte aqui não me preocupa tanto O que mais me preocupa? Na parte lá da frente, a última reta lá Na face que eu não gosto muito daquela face Enquanto o povo não vem, eu vou... Vem aqui, né? É só colocar a tua torreta aqui Ok Empurrando a carroça Descatei... Até me atirando para o tiro dele Pronto, muito obrigado Não tinha ninguém aqui não, né? Colocar uma torreta aqui Sumi a de aqui em cima Então fodeu Ah, eu estou com a skin dele do Team Forest Team Forest Team Forest Eu não sei como que fala essa porra Eu gosto de uma cor que dá para comer Pronto, pronto, pronto Ai, eu vou morrer Nossa A piranha me salvou A piranha aí Boa Matou Cara, eu acho que vai ser mais complicado essa parte Aparentemente está bastante fácil, hein? Ele parece que tem um rebomba neles, né? Vou subir lá para cima Eu também me preocupo muito Deixa eu carregar aqui Não estou vendo porra nenhuma Eita Eu não te alenchei ninguém não, amigo Me desculpa aí, ó Muito obrigado Aí, acabou Otário Pronto, ainda matei Como eu falei no último vídeo Agora o negócio é brincar É jogar por informação Segurar eles e tal Hum... Vou de montaria de novo Por quê? Como eu falei Se eu morrer Chegou lá rapidinho Ele deve entrar quantos? Três minutos? Nem chegar velho, hein? Para te falar a verdade Cara, eu tenho que sair de bem de velho aqui, hein? Estou 7-1 Achei que ia ser pior Somente que eu ainda odeio Eu acho que o personagem A arma dele Poderia ser melhor sim Não confesso, hein? Porra Que isso? Vou colocar uma aqui 4 4 3 2 1 Porra, o outro já morreu Ah, eu vou ficar Não, fiquei não Boa Achei que ele devia vir atrás de mim Feio ou não Só segurando Não precisa ficar de frente com eles, não Viu? Só ir segurando Essa aí é parada Só ir segurando Só ir segurando Só ir segurando Eu preciso morrer Qual que eu vou me sacrificar? Estou com duas torretas aqui Deixa eu colocar mais uma aqui Não vou morrer Morrer antes Tem 2 minutos e meio A Inga ainda está viva Isso aí é bom Muito bom A Inga ainda está viva Ah, deixa eu ver Só um pegou o demolidor Deu mole pra caramba A gente tem 2 Eu e o Drogos Homem, meu Deus do céu Carai, tá difícil assim subir uma escada? Ai, fica adordoado Ai, ai Carai Carai, moço Oh Hahaha Morreu, otário Tinha um bichinho pra cá Ah, tá Não estou ficando doido não, né? Isso é bom, isso é bom O negócio é jogar por informação agora Por que eu acho que a piranha vai vir desse lado aqui? Me chama de Wohaki, rapá Por que você vai destruir minhas torretas por que, amiguinho? O que é que minhas torretas te fizeram? Diga-lhe a ajuda Ué, na quadra eles morreram? Isso é engraçado como ele recarrega, faz isso sozinho Oh, doidona Pronto, acabou 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 Não tem mais nem o que eles fazerem agora Vou colocar mais uma aqui Opa Eu não fiz nada disso não, moço Eu não me responsabilizo Eu sou muito bom, haha Cara, quando eu jogo sozinho Eu pego um time muito bom, velho Parece que todo mundo fosse profissional O jogo com os amigos parece um bando de retardado Porra Eu ia matar esse cara ainda Não, galera Como eu falei Vocês viram? Se você atacar primeiro Você tem que ir o mais rápido possível E ir na volta Pra assistir esse goçando, porra Ir na volta Tem que jogar pela informação Tem que ficar um pouco mais recuado Não morrer tanto, né? E ir fazendo os negócios Devagar O vídeo é esse, galera Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva É isso aí Valeu, falou E até mais Tchau, tchau Por que eu sempre morro nisso aí? Por que? Melhor tanque, falou